Fé barra confiança, ok? Hoje é tópico né? Isso, amei, feliz eu estou. Boa noite Caio. Fale-nos mais, olha que lindo, verbo composto. Fale-nos mais sobre a oração com fé barra confiança. O que nos ajuda a fortalecer a fé? O que nos ajuda a fortalecer a fé ou a confiança? O que fazer para aumentar a nossa fé? Basta apenas crer? Bom, eu entendi e aprendi quando eu me converti. Foi lição número um que me foi ensinada pelo meu pai, pela minha mãe. É que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Toda a fé que existe dentro de mim nasceu da palavra de Deus. Quando eu digo ouvir, não é ir a um templo, ouvir uma pregação. Você pode ouvir até uma estupidez nesse ato como hoje em dia a maioria ouve. Aprende crenças supersticiosas e não a fé, segundo Jesus, segundo o Evangelho. Quando a gente fala de fé, a fé que se está falando não é fé na fé, não é otimismo, não é super bom ânimo, não é aquele indivíduo obsessivamente construtivista, que enlouqueceu de positivismo. Não, isso é fuga, é evasão, não é disso que você está falando. Quando você me ouvir, pelo menos, falar em fé, eu não estou falando em fé segundo o pensamento positivo dos livros de Alta Júlia, não. Isso aí é para vocês, meninos. Quando você me ouvir falar em fé, eu estou falando na fé de Jesus, na fé segundo o Evangelho. A fé que Jesus me ensina a ter, a fé que ele ensinou aos apóstolos, a fé que eu aprendi, por exemplo, com Paulo, segundo Cristo. Isso, essa fé vem pelo ouvir o Evangelho, o Evangelho de carreirinha, que eu leio aqui, essa palavra de Jesus. Perdoe, não se vingue, creia, tem de bom ânimo. É o Evangelho. A fé tem que ser aquilo que decorrendo do Evangelho se transformou na carne, no sangue, nos ossos, na substância do meu crer. Portanto, a fé não é produzida por uma emulação vibratória no meu ouvido de alguém gritando sobre Deus. A fé, ela tem que se transformar numa substância que é composta do Evangelho. E o Evangelho é Jesus e o Jesus é o Evangelho. Ora, quanto mais essa consciência se impregne em mim, mais eu confio. A fé se manifesta como fé quando ela deixa de ser uma busca e ela passa a ser um estado confiante. A fé frequentemente começa como uma busca. É porque eu creio que existe que eu estou buscando, mas eu ainda estou buscando. É o engatinhar desse processo. Quando você começa a alcançar a consciência do Evangelho e você vai amalhando os significados e na sua alma, no seu espírito, você começa a fazer sentido com a esperança que lhe vivifica. A medida em que o tempo vai passando, o próximo estágio é o descanso, é a confiança, é a entrega, é o repouso, é a certeza de que está feito. Aí você começa a perceber que uma pessoa amadureceu, começou a maturar na fé. É quando ela, por exemplo, já não é mais filha do medo da morte, nem do medo de morrer. Quando ela sabe que pode adoecer, sabe que pode ficar fraca, sabe que as contingências podem vir para todos, para justos e injustos, para qualquer um. Sabe que o que acontece ao bom, acontece ao mal, o que acontece ao justo, acontece ao injusto. Sabe que há dias maravilhosos e sabe que há dias pesarosos, mas não anda ansioso, porque sabe que o Pai Celeste sabe e confia neste amor de Deus. Que não precisa se lembrar, meu respeito, de que Deus é bom para Deus ser bom. É aquela confiança que pode ficar em silêncio para sempre, porque sabe que ela está em Cristo e Cristo está nela. É quando essa dimensão nos toma, e ela não nos toma ouvindo pregadores aqui e ali e acolá, mas é absorvendo a palavra de Cristo e vivendo por meio dela e praticando-a e pondo em prática e exercitando-a e se desenvolvendo nessa prática. A fé só se torna confiança se eu tiver a coragem de ir ouvindo, guardar no coração e botar em prática na vida. É esse processo que faz a fé se transformar na confiança descansada. Porque a fé, por seu turno, sem prática, sem obras, sem encarnação, sem vivência, ela fica morta. Se torna numa doutrina morrente. A fé que nos leva ao descanso de Deus, anda na prática. Pratica as obras da fé. Pratica as obras da obediência ao Evangelho, à palavra da Bíblia. É assim que acontece. Um beijo para você. VNVTV. O canal é você. VNVTV. O canal é você.